E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é de comprinhas, comprinhas de farmácia. Essa semana eu fui no centro da cidade e aproveitei para passar em várias farmácias e fazer umas comprinhas. É um vídeo mais rapidinho, só para mostrar os produtos e compartilhar com vocês as minhas comprinhas. Se quiserem ver algum produto específico que eu não fiz resenha no blog, é só pedir aqui nos comentários que eu posso fazer. Farmácia é o lugar perfeito para achar produtos baratinhos de maquiagem. Eu passo um bom tempo nas prateleiras de maquiagem das farmácias procurando alguns produtos bem interessantes. O primeiro produto que eu vou mostrar é um batom, um batom líquido. Eu já fiz vários posts sobre batom líquido, vocês sabem que eu gosto muito de batom líquido e sempre quero testar mais. E aí eu comprei para testar esse da Max Love. Eu não conhecia essa marca, vai ser um teste mesmo. Eu tenho vários batons líquido mate de cores vibrantes e eu estava em busca de um com uma cor nude, com uma cor que ficasse nude para a pele negra. E eu achei esse marronzinho da Max Love e decidi trazer para testar. Ele é bem marronzinho, vai ficar bem nude mesmo na minha pele. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ele tem um cheirinho muito bom. Ele é um marrom bem nude mesmo. Vai ser legal para eu usar quando eu fizer um olho mais pesado, um olho preto, um olho bem escuro. Vai ficar lindo com esse batom bem marrom. O batom da Max Love custa R$ 13,50. Eu comprei também um batom da Avut. É esse batom lindo que eu estou usando aqui no vídeo. Ele é um rosa mais escuro, mais fechado. Ele é muito lindo. É cor 62. Ele custou R$ 16,00. É um rosinha bem vibrante, um rosa mais escuro. E eu achei um charme essa cor. Eu encontrei também um pincel da Dylos, um pincel de esfumar. Ele é um pincel gordinho, mas é um pincel menor. Eu tenho muito pincel gordinho de esfumar, que é um pincel gordão, daqueles para esfumar mesmo. E esse aqui eu achei interessante que ele é menor. Então ele serve para depositar a sombra bem aqui nesse cantinho externo do olho, depois esfumar. E depois que eu tiver esfumado com esse, eu venho com o pincel gordão e esfumo mais rente ao côncavo. Esse pincel da Dylos custou R$ 8,50. E o próximo produto que eu vou mostrar para vocês também é da Dylos. É uma caneta que na verdade chama Lápis Retrátil. Lápis Retrátil para a área dos olhos. Eu achei a embalagem bem bacana, prata com preto. Aqui ela tem uma borrachinha para esfumar. E ela é retrátil. E ela risca bem forte, tem um preto bem vibrante. E o mais legal é essa ponta mais fina, que dá para fazer um bom delineado com ela. Lápis preto, retrátil ou lápis preto comum nunca é demais. Então eu gosto de ter vários. Eu gosto de deixar na penteadeira, deixar na minha necessaire, deixar na minha bolsa. Por isso que quando eu vejo algum legal assim, eu acabo comprando. Esse da Dylos custou R$ 13,50. Comprei também um lápis para olhos marrom. A marca eu não conheço também. Chama Bella Femme. Já testaram algum produto dessa marca? Se alguém conhecer, me fala aqui nos comentários que eu nunca vi. Eu comprei porque eu gostei do marrom. E o preço também é bem legal. Custou R$ 1,90. E ele é um lápis grande. Vem até com um apontador. E o marrom dele é o marrom mais escuro. Esse aqui é o marrom mais frio. Mais acinzentado. Ele custou R$ 1,90. Encontrei os esmaltes da Preta Gil. Desde que a Preta Gil lançou sua linha de esmalte, eu estava louca para testar. E os nomes da linha da Preta são bem legais. Os esmaltes chamam Lacro, Lacrei. Só nomes assim bem legais. Eu trouxe essa cor linda para casa. Essa cor lilás. Muito diva. E o nome dela é Lacração. E a coleção tem cores lindas. E eu comprei esse lilás para testar. Mas depois eu quero mais cores. Eu comprei o esmalte da Preta Gil por R$ 5,50. Comprei também mais uma embalagem do meu lencinho preferido para tirar maquiagem. Que é esse da Neutrodina. No blog tem resenha sobre esse lencinho. Eu vou deixar para vocês o link da resenha do lencinho da Neutrodina. É um lenço muito legal. Com um lencinho, você consegue remover a maquiagem do rosto todo. Essa embalagem tem 7 unidades. Mas tem uma embalagem maior, com 25 unidades. E essa custou R$ 9,90. Eu comprei esse reparador de ponta da Fina Flor. Reparador de pontas de queratina para hidratação e brilho. Ele custa R$ 4,50. E é um produto muito bom. Eu já usei vários vidrinhos desse. Sempre que acaba, eu compro de novo. Comprei essa pomadinha da Muriel. Uma cera finalizadora. Ela serve para finalizar o cabelo, tirando frizz. Você pode passar bem na raiz, assim, onde dá aquele frizz, essa parte alta do cabelo. E depois descendo para as pontas. E ela é de óleo de argã. Ideal para passar no cabelo após fazer escova e chapinha. É uma serinha mesmo. Ela custa R$ 10,50 a embalagem. Comprei dois sachês de tratamento de choque para o cabelo. No inverno, eu gosto muito de usar esses tratamentos de choque. Porque eles agem muito rápido no cabelo. E dão um resultado bem potente. Dá para você usar no chuveiro, durante o banho. E ele age com 2, 3 minutos. E o cabelo fica bem legal. Comprei um da Escove. Este é de semi de lino e colágeno. Ele custou R$ 3,90. E comprei esse da Fiovite. É de óleo de argã e colágeno. Custou R$ 3,60. E essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Os produtos que eu falei, que já tem resenha no blog. Eu vou deixar o link para vocês, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês, aqui embaixo, na descrição do vídeo.